Olá, tudo bem com você que me acompanha do outro lado? Eu espero que esteja tudo maravilhoso. E hoje tem um top 8 perfumes na mão, calcinha no chão. Isso mesmo. Mas antes de dar continuidade, não esqueçam de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo. E como está no layout, esse vídeo é para maiores de 18 anos. Então você, minha inscrita ou meu inscrito, que se sentirem afrontados pelo tema, não assistam, tá bom, gente? Porque é um vídeo engraçado, divertido, não é nada pesado. É para a gente se divertir, mas tem pessoas que ficam um pouco acanhadas, desconfiadas, não gostam. Então antes de começar esse vídeo, eu vou dar 10 segundos para que você se sinta livre para não assistir ao tema. Mas já que você quer assistir, fique aí, não deixe, não é preciso deixar comentário nenhum, apenas se divirtam, tá bom? Então eu vou contar de 1 até 10. Ok? Deu tempo para aquelas pessoas que não curtem esse tipo de tema, acham que é isso, que é aquilo. Já deixaram o vídeo e agora só vai ficar nós aqui que adoramos esse tipo de vídeo para a gente se divertir. Bom, como eu fiz essa seleção? Eu peguei, gente, 10 perfumes e dei para a minha prima experimentar, sem que ela soubesse qual era qual. Peguei aquelas fitinhas olfativas, borrifei e davam para ela. O que é que tu acha? Gente, maravilhoso. Esse é perfume na mão, minha calcinha no chão. Então, gente, ela foi sentindo. Aí ela selecionou 8, que eu vos trago dos 10 aqui, porque 2 ela achou que não tem nada a ver. Então esses 2 ficaram de fora. Então espero que vocês gostem. Tem perfumes lançamentos aqui nesse meio. E o vídeo vai ficar muito bacana e desse tamanhinho. Então vamos iniciar. O primeiro perfume, que é perfume na mão, calcinha no chão, é o Attraction Tradicional da Dona Avon. Ela disse, ai, que perfume maravilhoso é esse? Quando eu borrifei no papelzinho e depois que eu mostrei para ela, ela disse, meu Deus, eu não acredito que é a Avon. E ela amou, amou. Ela achou delicioso e super tudo a ver com a temática, que é borrifou o perfume, saiu com o bó e a calcinha vai para o chão, né? Enfim. Próximo. Esse daqui também ela gostou. Ela nem lembrava que... Ela disse, tá? E ainda existe essa marca? Eu disse, menina, existe. Tem site, tem tudo. E eles estão sempre lançando fragrâncias novas no mercado. E ela amou. Ela achou bem docinho, bem gostoso. E por sinal, é o perfume que eu estou usando, gravando esse vídeo para vocês. Que eu adoro, que é o Relic Gold da Água de Cheiro. Esse daqui que lembra muito, gente, que eu disse para vocês. Ele se parece bastante com o... Ai, meu Deus, como é o nome do perfume? Deu um branco na cabeça. Poeme da Lancome. Olha, quase não sai. E a gente reaplica, porque somos desses, né? A gente gosta e a gente usa e abusa. Então, olha, ela amou esse bonitinho aqui, que é o Relic Gold da Água de Cheiro. Que é um floral adocicado maravilhoso. Próximo. Bom, esse daqui eu não gostia muito no início. Mas todo mundo fala bem desse perfume quando eu estou usando. Todo mundo diz, tá? Que perfume delicioso, que perfume delicioso. E eu nem sou tão fã dele. Mas estou começando a ficar cada vez mais e mais de tantos elogios que eu recebi. A minha prima ficou louca por esse perfume. E não sabia que era da Natura. E li a Dual. Ela disse, tá aí com essa fundo de nota de couro. Com certeza absoluta. É passar e calcinha vai direto. Não vem nem a calcinha. Ela nem cai. Ela nem vem. De tão maravilhoso. E ela amou. Então, e li a Dual. Próximo. Esse daqui, ela quando sentiu o cheiro, ela disse, meu Deus, ele me lembra muito o perfume que eu já usei. Me lembra. Porque não está muito parecido, tá? Quando eu mostrei para ela de citar, eu tive a primeira versão. E eu sei que ela teve, gente. A versão do frasco vermelho de enroscar. Quando ela sentiu, eu disse, olha, não está muito parecido. Ela não achou. Tem pessoas que acham. E ela não achou muito parecido. Mas lembrou na hora o Crazy Feelings. E ela separou e disse, com certeza. Esse é tradicionalíssimo. Perfume na mão, a minha calcinha vai para o chão. Então, ó. Crazy Feelings. Ela acha ele super cara de calcinha no chão, né? Próximo. Esse daqui está recente, mas não é o mais novo da coleção, tá? Ela também amou. Ela disse, tá? Que perfume docinho, gostoso, abaunilhado é esse? Super calcinha no chão. Eu não ia nem usando calcinha se eu borrifasse esse perfume. Que ela amou. Que foi o Anitta Fatale. Maravilhoso. E realmente, gente, já disse para vocês que ele me lembra, não é parecidíssimo, mas ele me lembra o Si tradicional do Armani. Muito gostoso. Muito gostoso. E ele está em uma embalagem linda, né? Dona Jequiti voltando a arrasar em suas frascos. Próximo. Esse sim, é quentinho, gente. Está, assim, saindo do forno de tão maravilhoso que é o Linda Felicidade. Ela disse, tá? E que maravilhoso esse perfume. É pura felicidade andar sem calcinha usando esse perfume. Porque ele é muito delicioso. Meu boy ia ficar louco. E ela amou, gente. E é muito maravilhoso mesmo, ó. Linda Felicidade. Como ela disse, ia ficar feliz sem calcinha, né? Próximo. Ah, gente, esse é o clássico. Nunca. Eu acho que em qualquer temática relacionada a essa coisa assim, mais picante, com certeza esse daqui vai fazer parte. Que é o Luna Ruby. O famoso perfume do hipoglose. Você compra esse e vai logo providenciar o seu hipoglose, porque esse daqui promete. Maravilhoso. Não é todo mundo que gosta dele, tá? Ele é bem diferente, mas ele é muito maravilhoso. E eu adoro. Adoro. Adoro, adoro, adoro. E uso. Então, ó. Perfume na mão e a calcinha no chão com o Luna Ruby. Então é isso, gente. Esses são os oito perfumes que a minha prima, ao experimentar, disse. Perfume na mão, a minha calcinha vai pro chão. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.